A cerimônia de abertura oficial dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas foi nesta sexta-feira. O primeiro ritmo ouvido na Arena Verde, palco da abertura oficial dos Jogos Mundiais Indígenas, foi um ritmo bem brasileiro. O Xote. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Depois da descontração, três lideranças indígenas fizeram uma oração, pedindo que todos os participantes e o público presente fosse protegido. O fogo sagrado aceso pelas etnias no dia anterior entrou em campo logo depois e as tochas da arena foram acesas. O que seguiu foi um desfile da diversidade cultural da humanidade e especialmente do Brasil. As 24 etnias do país entraram uma a uma com seus adereços, cantos e movimentos únicos. Com todos reunidos, o hino nacional ganhou uma nova versão, a dos primeiros donos da terra. Ele foi cantado por Joena, do povo Tikuna, na língua nativa deles. E finalmente um momento que simboliza o início oficial dos Jogos. A pira foi acesa depois de um ritual com tochas. E como não poderia faltar, dança e cantoria. Durante a cerimônia, o líder dos indígenas canadenses, Willy Little Child, leu uma mensagem do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ele afirmou que os jogos mostram como o esporte pode unir os povos e promover a paz. E convidou governos e sociedades a desenvolver as agendas dos povos indígenas. Para nós é um momento de muita alegria, né? Que os povos, por mais que vivem longe uns dos outros, mas esse é o momento de se unir para uma luta só, né? Que é uma luta de sobrevivência das suas culturas, das suas identidades. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Mais cedo, no local do evento, visitou a Feira de Arte e Artesanato Indígenas montada pelo SEBRAE. Um grupo de indígenas dançou para a presidenta.